Vou passar agora a palavra ao Luiz Guilherme Paiva. Luiz Guilherme, por favor, 15 minutos. Deveria fazer uma longa lista de agradecimentos aqui, mas como eu só tenho 15 minutos, eu vou agradecer particularmente aqui a Tassiana e o Toffoli, que fizeram um convite gentil para estar aqui de novo. Com esse tema de política de drogas e psicodélicos, eu também fiquei um pouco em dúvida sobre qual é a melhor abordagem para falar sobre esse tema. Eu optei por uma abordagem um pouco mais geral, até para a gente poder avançar depois nas discussões. Mas a linha que eu quero discutir aqui com vocês hoje é muito simples. Que a política de drogas é, ou deveria ser, uma política pública como outra qualquer. Se nós formos na discussão de políticas públicas, existe uma teoria de políticas públicas, existem milhões de modelos de como se constrói, como se avalia uma política pública, grosso modo elas giram em torno desses pontos que eu botei aí no slide, passam pela definição de qual que é o problema, o problema é uma tradução ruim do inglês, que é o aperço dessa discussão, mas enfim, a definição do tópico, do assunto sobre o qual se quer regular, definição de quais são os objetivos a partir disso, e qual é a melhor forma de atingir esses objetivos, ou seja, formular os meios para isso, legitimar essa política perante os atores sociais e políticos envolvidos, e com isso implementar os processos para que esses meios levem aos fins, e como não necessariamente isso funciona, então tem que ter um mecanismo de avaliação para que esse ciclo se feche e se corrija, e eventualmente se passe para a próxima etapa. Essa é uma explicação pedestre do que é a discussão sobre políticas públicas, que isso gira em torno disso daqui. Então, onde que a gente pode buscar, quais são os objetivos da política pública sobre drogas? A maneira mais rápida que a gente pode fazer é ir até aos documentos que unem e que orientam as políticas de drogas mundiais, que são as convenções. As convenções são, vocês já sabem, mas são três grandes convenções da ONU, a primeira de 61, a segunda de 71, a última de 1988. Eu não vou ler tudo aqui, mas eu só queria chamar a atenção para alguns pontos que parecem interessantes. A convenção de 61, que é a primeira delas, ela se arroga ou se atribui o papel de preservar a saúde e o bem-estar da humanidade, e que a dependência das drogas narcóticas, que é o conceito utilizado naquela ocasião, representa um sério problema aos indivíduos e, portanto, é dever dos países prevenir e combater esse mal para atingir a saúde e o bem-estar da comunidade. A convenção de 71, dez anos depois, repete o objetivo de garantir a saúde e o bem-estar da humanidade. Mas o texto já é um pouco mais agressivo, digamos assim. Então, reconhece os problemas sociais e saúde pública decorrentes do abuso de certas substâncias psicotrópicas e fala que tem que prevenir para atingir esse objetivo. Eu queria chamar a atenção para o último tópico que eu botei aqui. O uso de substâncias psicotrópicas para fins médicos e científicos é indispensável e sua disponibilidade para tais fins não deve ser indevidamente restringida. Portanto, esse objetivo está expresso no preâmbulo da convenção de 71. Já a convenção de 88, a gente vai ver aí um aumento da retórica bélica, já não fala do objetivo da saúde e bem-estar da humanidade como um objetivo a ser alcançado por aqueles meios, mas vai dizer que o aumento da produção ilícita, da demanda e do tráfico de drogas representa um ser e ameaça à saúde e ao bem-estar da humanidade. E afetam, aí, para quem estuda a parte econômica do tráfico, afetam de maneira diversa as fundações econômicas, sociais e políticas da sociedade. E a ideia, portanto, é privar as pessoas envolvidas no tráfico ilícito dos ganhos de suas atividades criminais, eliminando, assim, seu principal incentivo em permanecer nessas atividades. Então, é com base nisso que todo o sistema internacional de controle de drogas se forma, se monta. E é isso, claro, a convenção é bem maior do que isso, mas são esses os objetivos a partir dos quais os países são convidados a estabelecer as suas próprias políticas nacionais. Claro que tem uma série de problemas a partir disso, as convenções, elas não são não são textos complexos e completos. Então, a primeira crítica que se deve fazer imediatamente na leitura da convenção é que não tem uma distinção adequada entre uso de drogas e uso indevido de drogas. Essa é uma confusão que permeia as três convenções e todos os textos que decorrem das convenções nos documentos internacionais. Outro ponto que é crítico aqui não há qualquer demonstração de uma relação entre o rigor da proibição e a redução dos problemas sociais e de saúde, ou seja, entre o resultado esperado e os meios que ele apresenta para atingir esse resultado, é uma premissa, isso é dado como uma informação sobre a qual não cabe contestação. Não bastasse isso, os países interpretam os termos da convenção de maneira mais rigorosa possível ou até além do que a convenção determina. Essa é uma outra discussão, costuma-se atribuir às convenções todos os problemas do sistema de controle de drogas. Eu acho que isso é meia-verdade, as convenções são problemáticas, mas os países utilizam esse caldo cultural para avançar além do que a convenção determina ou sugerem. E também existe um problema interno do sistema ONU que a legitimação do sistema de controle de drogas é endógena. Ela ignora contribuições até de outros órgãos do próprio sistema ONU. Então, existe toda uma circunstância que dificulta a formação de um raciocínio a partir da política de drogas como uma política pública ordinária. Alguns de vocês já conhecem essa história, mas eu gostaria de chamar a atenção aqui para vocês do... Esse professor, o David Nutz, que é um professor inglês, ele ficou bastante conhecido porque ele fez uma comparação de danosidade de substâncias e fez uma comparação que é bastante repetida hoje em dia, mas ele também ficou bastante conhecido porque quando ele era presidente do Conselho Construtivo sobre o uso devido de drogas do Reino Unido, ele escreveu um artigo dizendo que o grande problema da Inglaterra era o equase. Claro, está fazendo aí uma brincadeira com êxtase, que seria a síndrome de dependência equina. Então, que o hábito de andar a cavalo causou 10 mortes e mais de 100 acidentes de trânsito no Reino Unido no ano de 2008 e que a dependência entendida como necessidade reiterada de repetir um determinado comportamento foi aceita pelos tribunais ingleses como causa de divórcio. Então, somando esses dois fatores, essa dependência equina deveria ser classificada na lista mais rigorosa dos hábitos das substâncias proibidas no Reino Unido porque ela era mais perigosa do que o êxtase. Ela estava demonstrada do que ela causava mais danos do que o consumo de êxtase. E aí ele faz a brincadeira. Tornar ilegal esse comportamento irá eliminar completamente os seus riscos. Claro que a ideia dele era fazer uma provocação. Então, aqui, eu coloquei aqui algumas fotos para ilustrar os graves problemas causados pelo Equasy. E a provocação, na verdade, é essa. Por que a sociedade tolera determinadas atividades que são evidentemente arriscadas e não outras que ou compartilham o risco ou, a verdade é, não há uma proporcionalidade entre a política apresentada para solucionar ou resolver ou minimizar determinados comportamentos arriscados e para outras, ou seja, não é razoável a forma oferecida. Mesmo, tirando os comportamentos sem substâncias da equação, a verdade é que entre as substâncias como o outro trabalho do próprio David Nutt demonstra, não há relação entre a política proposta para determinadas substâncias e os danos causados por elas. Por que? Qual o fundamento para se regular essas substâncias de maneira tão distinta? Claro que ele levou isso para uma discussão pública, a reação não era a que ele esperava, mas é a que todos nós já sabemos o que poderia ser. Essa aqui é rapidamente uma coluna do Daily Mail, que é um jornal sensacionalista barra conservador da Inglaterra, muito lido pelo Maurício no seu ano em Londres, que ele fala, é uma colunista que está dizendo aqui, drogas não são piores do que andar a cavalo, a estupidez desses especialistas é além da imaginação. aí tem várias reações aqui, eu vou ler só as minhas favoritas aqui, uma delas é de um deputado que fala, estaria ele em uma cruzada pessoal contra as leis editadas por esse parlamento? E tem uma outra do Guardian que vai falar assim, olha, cavalos realmente são conhecidos por serem extremamente perigosos, mordem de um lado, dão coisas de outro, e em geral são pouco amigáveis com as pessoas que se sentam sobre eles. Então, instalou-se uma discussão, mas a verdade é que a reação não foi a que ele pretendia, houve uma reação bastante negativa, depois ele se envolveu rapidamente em uma outra controvérsia a respeito da classificação da cannabis e aconteceu o seguinte, ele foi demitido pelos comentários que ele fez, está aí a carinha do professor David Nutt recém-demitido. Então, eu volto para a minha pergunta inicial, quais são os objetivos gerais da política de drogas? Eu entendo que aquelas afirmações ou aqueles dados que a convenção nos trouxe não nos ajuda a definir. Existem objetivos específicos no caso das drogas psicodélicas? A complexidade desses objetivos justifica uma abordagem específica que seja distinta da avaliação e do ciclo de políticas públicas em geral ou, no caso de regulação de substâncias justificam uma abordagem diferente de outras substâncias que são reguladas de outras formas? Em abril de 2016 foi publicado o relatório dessa comissão da John Hopkins da Lancet dizendo do paradoxo das políticas de proibição e supressão de drogas que elas se justificam como a gente viu lá nas convenções para preservar a saúde pública e a segurança da humanidade mas as evidências científicas sugerem que elas contribuem direta ou indiretamente para o aumento da violência letal transmissão de doenças discriminação e enfim para a redução do direito geral à saúde aí eles lançam a pergunta que é na verdade o contra-argumento em geral levantado nessa discussão a ameaça das drogas justifica a abrogação ou o afastamento dos direitos individuais em prol da saúde coletiva aí eles dizem justifica mesmo independente dessa discussão entre direito individual e direito coletivo a verdade é que mesmo em situações de emergência de emergência sanitária as soluções tem que ser as menos danosas possíveis entre as alternativas presentes claro e os objetivos dessas políticas tem que estar claros e as medidas tem que ser proporcionais aos riscos e aos danos que se identificam a atual política de drogas segundo esse relatório não preenche nenhum desses requisitos e portanto deve ser revista a respeito particularmente das drogas psicodélicas vocês viram que eu enrolei aqui e falei muito pouco mas eu queria levantar aqui um ponto que já foi dito ao longo do dia hoje ontem eu não pude ver mas que é dificuldades de pesquisa científica por N motivos enfim a literatura existente não justifica o tratamento legal atual não existe uma demonstração dos riscos dessas substâncias em particular que justifiquem uma equiparação de tratamento com as outras substâncias reguladas aqui também uma outra discussão que eu gostaria de fazer se tivesse mais tempo que é diversas justificativas para chegar a uma conclusão similar uma ódio ou uma legitimação do direito individual das garantias de utilização de auto-lesão ao êxtase que até a Lucina vai falar e também sobre o direito estatal de regular condutas nesses dois casos que eu ia dizer que chegariam a uma conclusão semelhante embora partam de premissas bem distintas também obstáculos da pesquisa científica além da questão de dificultar interpretar e identificar quais são os riscos e danos causados por um consumo regulado dessas substâncias elas também distanciam a comunidade internacional de um daqueles objetivos que eu sublinhei para vocês lá atrás que é a disponibilidade de uso para fins medicinais então é a própria o próprio proibicionismo afastando o sistema internacional de um dos seus objetivos declarados também queria fazer uma menção rápida aqui porque meu tempo já está acabando sobre os efeitos não declarados ou não imaginados pela política proibicionista que é justamente a proibição das drogas sintéticas tradicionais vamos dizer assim que levou a uma das principais causas do surgimento das novas substâncias psicoativas que é o grande pânico hoje regulatório no mundo que na verdade são novas engenharias químicas para burlar a regulação existente e esse é um isso jamais vai acabar porque é uma corrida sem fim toda vez que o regulador conseguir identificar as substâncias e normatizar é justamente o estímulo para novas substâncias serem desenvolvidas a partir dali então isso não resolve o problema na verdade agrava os problemas de saúde pela indefinição e pela impossibilidade de saber o que vai acontecer com aquelas novas substâncias por outro lado justifica a manutenção dos aparatos de controle para concluir aqui só dois exemplos de extremos regulatórios hoje no mundo a respeito dessas substâncias no Reino Unido esse ano passou a lei das substâncias psicoativas que proíbe qualquer substância capaz de alterar emoções ou funcionamento mental a não ser que expressamente autorizada na lei então para evitar essa corrida atrás do tipo da substância eles proibiram tudo a não ser que a substância seja expressamente incluída na lista inverteu a ordem do do que acontece no resto do mundo a Nova Zelândia por sua vez fez uma outra inversão qualquer substância pode obter uma licença de uso se os seus produtores e comercializadores demonstrem o risco baixo de seu consumo isso aqui é muito bonito no papel na prática como não se definiu muito bem qual é o parâmetro do risco não tem nenhuma substância ainda regulamentada é claro qual que vai ser o padrão de risco é o do álcool é o do tabaco é o do êxtase qual que vai ser isso é interessante é uma engenharia regulatória interessante mas que não não está funcionando ainda eu queria deixar terminar aqui com uma pergunta que é para a mesa e para a discussão posterior por que que as políticas públicas sobre drogas são tão alheias a evidências científicas e tão imprimiáveis a avaliações qual que é a particularidade dessa política pública que torna tão difícil discutir sobre ela de maneira racional eu não sei responder essa pergunta agora a gente tentou fazer algumas constatações ao longo do seminário de hoje a única coisa que eu sei é que tem uma outra política pública bastante parecida no seu sentido de evitar de ser alheia a evidências e imprimiáveis a avaliações que é a política peritenciária se nós temos uma política que há 200 anos não dá certo e o único resultado de não dar certo é justificar a si mesmo é a política peritenciária não admira que os clientes das duas políticas sejam frequentemente os mesmos então era isso muito obrigado desculpa passar um pouco do teto alexis alexis Obrigado.